Pro Aedes não chegar, olê, olê, olá, a Sarte vai te ajudar Pro Aedes não chegar, olê, olê, olá, a Sarte vai te ajudar Não deixe água parada, isso é a maior parada Põe a areia no pratinho, pra ficar tudo bem, dejeitinho Pro Aedes não chegar, olê, olê, olá, a Sarte vai te ajudar Pro Aedes não chegar, olê, olê, olá, a Sarte vai te ajudar Não deixe uma caixa d'água, e deixe a tampa fechada Vira os barrilhantes para baixo, Sarte, combate, é o esforço Pro Aedes não chegar, olê, olê, olá, a Sarte vai te ajudar Pro Aedes não chegar, olê, 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 olá, a Sarte vai te ajudar infants e diamante A hommes, irmão! Acesseu nossoitear 19.20 22.20 20.20 22.21 O que é isso?